É 7GB, né, cara? Tô baixando aqui tudo. Ele já tá atualizado aqui já. É. Preocupa não, isso não é o mais pesado que você vai ter que baixar. Bora lá, isso aqui é top, hein. Corri o tempo. Ele conhece, não precisa. Só cantar. Don't care with me. No more. É legal. Você não tem que mandar. Ai, deu54. Quem quer leather vai ter mais. Tarde por favor ou não me acabei de dar certo lado. Não cabean. T Judah. Tudo bem. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Baby, don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me I don't know what can I do, else can I say it's up to you Nowhere I want, just me and you, can't go on Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Baby, 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 don't hurt me no more O que é isso? O que é isso? O que é isso?